Vou lhe ensinar uma maneira muito fácil de desenhar o Sonic, só pega um lápis só, vamos lá, comece fazendo o nariz, faça essa parte, tipo oval e deixa um pontinho branco. Agora você pega ali em cima no meio e faça zig-zag, tipo um dois deitado, faça essa curva, pega embaixo também e faça outra linha juntando com a curva, faça agora a boca, faça essa parte, esses detalhes do dente, faça esse tipo um U e agora vai e faça um U de cabeça para baixo, fechando ali do lado. Faça essa linha com essa curva, um pouquinho mais na frente, faça essa, pronto, faça agora o olho, faça outro maior, bem no meio, faça esses detalhes, um pontinho preto, deixa um brancozinho em cima, pronto, dá o sobreamento, faça essa curva aí, tipo um U, bem do ladinho ali em cima do olho, faça essa outra também, faça agora um triangulozinho bem em cima desse olho, que é a orelha dele, faça outro, faça essa curva e faça agora essa parte da cabeça dele, fazendo uns triângulo com essa curva, vai fazendo, faça essa outra, bem lá em cima e pega ali do ladinho do olho e vai fechando até do outro lado, faça essa orelha do lado, vai dando um sobreamento de lápis mesmo, pronto, tá feito.